Arrocha! Moda de Caju Uh, Raju! Arrocha! E hoje tem dragão de uma moda de caju Banda-límpada e se convidados Banda-límpada Banda-caju Fiquei apaixonada Quando te vem passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso Ensinou pra mim Quando faz assim Eu não vou fugir Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar, meu bem Sem jeito de te falar, meu bem Eu quero te namorar E vem, vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor Pra se dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor, você é meu vício 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 Orra, eu não vou fugir O Unidio O Unidio O Unidio A Conhecer O Unidio O Unidio O Unidio Eu tenho tanto amor O Unidio O Unidio